Fala galera, Lord Marks na área para mais um vídeo de Neville Winter E no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha build no módulo 18 Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos para o vídeo Então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha build no módulo 18 Eu estava esperando só pegar o último boom aqui da campanha Para estar trazendo a minha build e acabei de pegar aqui E vamos lá Meu personagem é um Ranger, eu jogo com Arden É um Dragonborn, Metallic, Ancestry Dragonborn Os meus equipamentos aqui são todos da Jumas Surprise Bag Todos aqui de 1225 Todos os equipamentos que eu estou usando, as armas são alabaster ainda do módulo passado Mas esses equipamentos aqui são todos da Jumas Surprise Bag Aqui a Trolls e a Shirt são dos módulos passados também Aqui, essa parte aqui são todos do módulo passado Só que eu atualizei aqui Nesse módulo foi realmente as armaduras aqui Também eu melhorei aqui os artefatos Os artefatos aí na minha última build aí estavam lendários Agora eu coloquei no mítico O Staff of Flowers O River Venom O Trobiandes Ring E a Critturias Music Ball Os meus encantamentos eu estou usando o Brutal no defensivo, Rank 13 Nos ofensivos eu estou usando o Radiante, Rank 13 Todas estão no Rank 13 Utilite eu estou usando ali a Dark, todas os Rank 11 também E aqui não mudei nada também Aqui na armadura eu estou usando a Bark Shield E na arma aqui eu estou usando a Vorpaw Os meus powers também não mudei nada Estou usando os mesmos aqui Electric Shot E Penetration Rows Eu não mudei nada aqui Contra as mesmas coisas Tá a mesma coisa aí Das minhas builds antigas Não mudei nada aqui Fiat Shuri também Mesma coisa Fit, mesma coisa Não mudei nada aqui Os boons aqui Acabei de pegar aqui e colocar Tem duas coisas nos boons aqui Que eu gosto de colocar A primeira é que é Power Sempre que eu tenho um slot de Power É a primeira coisa que eu preencho E outra coisa aqui É Damage resistência E damage que você ganha contra as raças Eu sempre gosto de colocar dois aqui Por exemplo agora Esse novo mapa aqui Os monstros são demônios Então tem dois aqui Mas aqui também tem Contra Cutista Contra Dinossauros Então eu sempre gosto de colocar aqui Dois de resistência E damage também Poder Você ganha poder e ganha resistência Eu sempre posso colocar dois aqui E Power Power Primeiro que eu vou é Power também Mas esses aqui são os meus boons aí também Acabei de colocar aqui O último que eu peguei da campanha Do módulo 18 Os boons da guilda São os mesmos Que eu passo aqui Vários módulos Mas eu dificilmente mudo Que é Power Que é Power Defesa E Bônus de montaria Bônus de Speed Os compênios aqui também Eu não mexi em nada Estou usando o Deep Crow Aqui sumonado Minhas baldes Já estão no ranking 15 Os equipamentos aqui Dos compênios São todos da campanha Anterior aqui Com Empower LED Rank 14 Que dá Power São todos aí Que eu já tinha Já na campanha anterior Os meus compênios aqui Eu não mudei nada também O ofensivo é o Stardoth O Utilite defensivo Aqui é o Mistral O Ofensivo Outro ofensivo aqui É o Deep Crow O Ofensivo Utilite Eu uso o Mercenário ali E O Utilite Eu uso o Archer Guards Então Esses são os meus compênios aí Montaria Outra parte aí Que eu não mexi em nada De novo né Estou usando O Arcanium Estron aí Como montaria Com uma aparência De montaria né Aqui eu estou usando O Arcanium aqui Com bônus De insígnias Aqui O Cavalry Arraig Sempre O mesmo que eu uso O Gorgon aqui Com assassins conveniente O Cavalry Tiranossauros aí Com protector Câmara dele O Grifo né Wonders Fortune E o Dusk Unicorn aí Com Barbarian Reverb Esses são os meus status aí O Power Eu cheguei a 166 mil O meu Penetration 94 mil Defesa 78 mil O Critical Strike Meu chegou a 87 Critical Havoidense 57 mil Acurace 89 mil Deflect 58 mil Combate Advantage De 132 mil Ao Arenas 58 mil Mas essa aí É a minha build aí No módulo 18 né Tô com um total De item level De 27 mil E 16 Mas esse foi o vídeo De hoje aí Deixa um like aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Que ainda não é inscrito Valeu E até a próxima